E galera, olha só, o nosso amigo Obe Vermeige ataca novamente, o cara que já foi desenvolvedor do GTA, né, esteve no desenvolvimento do GTA San Andres e ele trouxe mais uma pérola para nós aí sobre o GTA San Andres, falando de uma curiosidade, ele esclarece umas coisas, olha aqui, em GTA San Andres, ao caminharia dirigida pelas ruas da cidade, muitos jogadores se deparavam com o avião caindo logo à sua frente, agora quase 20 anos depois, o Obe veio trazer essa informação, tá? Em uma publicação feita no Twitter, o Obe Vermeige, um dos desenvolvedores do GTA San Andres, explica que pequenos aviões são criados no jogo de forma periódica, perto de onde está o jogador. Por sua vez, o motivo da queda dos aviões é que, antes mesmo de serem criados, o código do desenvolvedor procura por obstáculos em seu caminho, entretanto, a análise do caminho é feita de uma forma muito devagar e usando o mínimo absoluto, o que faz com que pequenos obstáculos nem sempre sejam detectados. Além desse problema do código do GTA San Andres, algo que agrava o problema consiste no fato de alguns aviões do jogo não conseguirem uma sustentação suficiente para ficar no ar, devido a não alcançar uma boa velocidade em céu no seu voo. Então tá aí, mais aí, um que é o segredo do GTA San Andres revelado, ele também revelou que isso acontece com NPCs, que perguntaram para ele sobre o fotógrafo suicida, ele falou que é o mesmo princípio do avião. Em volta dos jogadores, algumas coisas eram spawnadas de forma um pouco aleatória e os NPCs saiam andando infinito e acabavam morrendo na água, né? Então tá aí, mais aí, mais um mistério, GTA resolvido. Muitas coisas do GTA, galera, não são postas propositalmente lá, mas a gente, os caras da Rocks estão sendo incríveis, a gente imagina que às vezes eram, né? E fica com essa dúvida, mas dessa vez não, realmente os aviões caindo perto de onde o jogador tinha e às vezes até na frente de você era, na verdade, um pequeno erro no código que tinha na época.